Música Pô São Paulo, foi uma falta de palavra aqui É nóis mesmo, tamo junto Isso representa muito pra mim, mano Tamo junto Yeah, yeah Salve Johnny, batalha pesada, meu Satisfação, respeito prevalece Yeah Aê Satisfação São Paulo, porque minha rima incendeia Levanta a mão pra cima e faz barulho pra aldeia Essa batalha merece todo respeito E pra falar dela é claro que eu trago efeito Eu tenho minha caminhada e nela eu vacilei Tenho passos de servo, mas ideias de rei Por isso eu prosperei Eu olho para o céu e agradeço a Deus até por cumprir meu papel Meu pai falou, filho vai, faça direito Mostre para o Brasil qual é a força e o conceito Eu mostro o respeito e isso vem de dentro E só quem deu logia e nela eu me concentro Não me vendo por pouco, não me vendo por muito Eu prefiro o rap e isso é gratuito Então cês aproveite e venha aqui comigo O Johnny é lá do RJ, mas é meu amigo Para de treta e em batalha, de falação O CMC ganha no mic e não na agressão O bagulho é sério, a violência nunca predomina O que importa é a cultura em cima da rima Porque eu viajo daqui a pouco sem sacanagem Mas cada minuto aqui valeu essa passagem Por isso minha viagem não foi perdida E cada verso que eu falo floresce uma vida Por isso que eu confio Evite mais vezes lá de deboche Por um nacional ruim contra o Orochi Mas eu não me arrependo Tenho minha caminhada Maldito homem que não tem orgulho da jornada Eu tenho orgulho Eu sei bem o que eu represento Pra fazer a rima Aqui no movimento LC satisfação Você ganhou aquela Mas não tem nem problema Nós juntas, isso é favela O bagulho é sério Satisfação aí em São Paulo Se for pra falar de coisa boa Eu não me calo Então, você pode deixar Alves no microfone Mas agora recebam com muito barulho o Johnny Aê rapaziada, com todo respeito Eu vim de São Gonçalo Vim pra fazer direito Aê, na moral, isso que incomoda Quando a gente chegar que vem Que SP é muito foda Aí, eu paro e penso assim Eu sou do RJ do começo até o fim Não importa se é DF, RJ ou CSP Quando tamo em cima do palco Sai muito R.A.P E todo mundo vem e aprende assim Com todo respeito Minha voz já tá falhando Só porque eu não fui Isso é roda cultural Batalha do tanto E o que vocês querem ver? Jaiê! Muito obrigado família Vocês são foda Barulho pra vocês mesmo, porra! Satisfação museu Estou mostrando pra casa família